Música Não tô entendendo nada, o que é isso? É diferente hoje, quando eu coloco essa blusinha azul eu me sinto mais formal Você preferiu ser Silvio Santos do que a Xuxa, bota o microfone na mão Entendeu? Agora sim, é porque eu posso ser Silvio Santos Como é que você tá? Tá bem? Tudo bom Tá ótima? Boa tarde Você tá bem? Tô ótima, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai Pode ser o microfone, pode ser o microfone, eu quero mandar um beijo Ei, aproveitar isso, vamos mandar um beijo agora pra Keila Melo Que é da PRF, uma policial rodoviária Rodoviária Federal, que é um exemplo pra todas nós, mulheres Ela que tá fazendo aniversário hoje, é super querida Então, Keila, beijo grande pra você Beijão, vamos falar do povo, gente Agora, tem fofocas, né? Diretor, vamos começar falando Ai, gente, ela tá sempre alta Passou a febre Bruna Marquezine, né? Aquela história da Bruna Neymar, tal Milene também, que eu adoro esse bafo Tudo acalmou, né? Tudo acalmou E agora veio Luana Piovani pra levantar a onda, né? A onda que ia vir pra cá com não sei quantos metros Luana Piovani não deixa a onda cair O que acontece, linda? Fez um vídeo, a Luana fez um vídeo no carro com os filhos Que eles vão passar um fim de semana, eu acho Alguns dias com o pai, na Califórnia Eu não vou falar não, mostra o vídeo Que na volta a gente comenta sobre Solta aí o vídeo do Instagram, ó Quem foi no trabalho com a mamãe hoje? Eu Quem mais? Não fiz que tá doido, não E amanhã é o grande dia, por quê? Porque a gente chama Porque a gente foi pra Califórnia Vamos ver o papai fazer uma viagem maneiríssima Eu também conheço o Náidia Ai, ele tá louco nesse Náidia Que eu nem sei quem é Deve ser um super skatista, bonizinho Vamos conhecer a Anitta Ela não disfarça, né? E aí, mulher, vamos conhecer a Anitta E aí, mulher, e o pior que a criança Mas ela publicou, porque ela queria causar Porque lógico, né? Porque ela podia muito bem dizer Não, não vou publicar isso não Mas aí, eu só vou publicar Eu ia dizer, menino, se falar o nome de Anitta de novo, né? E aí, Carina, o que acontece? Tem aqui também algo que eu queria falar Que, como ela foi dita aí Eles vão passar o fim de semana com o pai Na Califórnia Só que o que acontece? O pessoal já começou a falar na internet Ah, eu não deixaria Se fosse filho meu, não ia e tal E aí, ela, bem bonita Resolveu responder Olha o que acontece Ela disse o seguinte Eu não sei mais o que fazer Aí, tá aí O que não tem solução Vai colocar aqui Solucionado está Certo? E aí, é o seguinte Não tem nada Não tem nada De final de semana De funk Que isso sempre foi proibido Aqui em casa Os que tem palavrões E expressões chulas Quase todos, né? E se voltar Falando palavrão Pra casa Ou dançando reboladinho Tipo sexo Nunca mais vão Só na base do juiz Então ela meio que Quis deixar aí As regras Estabelecidas Nesse encontro Que os filhos vão ter com o pai Lá com a Anitta E aí, mulher Eu achei Então Poder deixar em orro Gente, vão Mas não tem nem o que dizer Na verdade Acho que se o pai está do lado Ele fez uma boa escolha, né? Eu acho que ela tem que deixar Primeiro o problema acontecer Pra ela poder tomar uma providência Ela já está se antecipando Demais Porque ela realmente Ela está muito abalada Com Essa história do ex-marido Tá com a Anitta E ela até falou assim Numa entrevista Ela disse assim Do show de sexualidade Que ele ofereceu ao mundo Quando começou O novo relacionamento Só mostra o quanto Eu estava certa É babado, né? A Luana está bem rancorosa Beijo, Lu Deve estar deitada agora, né? Arrumando as malas Do spin-high pra viajar Assistindo a gente, né? Ai, meu Deus Mas é difícil É difícil Não, não é fácil É não Vamos falar de quem está namorando Eu fiquei passada Que hoje em dia O tempo passa Que a gente nem percebe Né, Karine? E olha essa linda E essa atriz mirim Mel Maia O nome dela Lembra dela, Karine? Lembro Tem fotinhos dela aí Ela bem Ela bem nova Super inteligente Lembrava inclusive A Bruna Marquezine A Bruna Marquezine, né? Olha aí Em algumas novelas Que ela fez Ela tem 15 anos A Mel Maia E está namorando O novo namorado dela O João Pedro Ele tem 17 anos E é atacante Do Fluminense E eu li aqui Um babado Que eu fiquei assim Passada, né? Ela namorando com o Boy Isso foi na gravação Do DVD do Nego do Borel Que ela apareceu Junto com ele e tal E segundo fontes Rolou até beijo Olha só O Boy Esse Boy aí dela Com apenas 17 aninhos Ele foi vendido Por cerca de 2 milhões de euros Que equivale a 11 milhões Para o clube inglês Onde em 2020 Ele inicia nova carreira Então é um jovem Que promete no esporte Promete no esporte E eu estava vendo Não sei se você trouxe aí Eu estava vendo Que a Mayara Voltou para o Fernando Então foi Eu acho que foi O famoso marketing, né? Todo mundo estava comentando Como teve aquele marketing Da Xuxa, da Marda Mas disseram que ela era Muito ciumenta realmente Mas carinho Olha só Acabaram o namoro E ele lançou a música Para ela Não sei se você soube disso Ele lançou a música Para ela E logo depois voltaram Eu acho que foi marketing Para a música É, até com relacionamento O galera está fazendo isso Ah, minha filha Não perdoa não Não perdoa o povo Não perdoa não Para ganhar curtido Real Né? Então Aí juntou uma coisa com a outra Dá tempo do TBT da Maga, diretor? Dá? Ó, na quinta-feira agora Vai ter TBT Vamos fazer o TBT da Maga Adoro Certo? TBT da Maga E eu separei hoje aqui Um vídeo Que nunca morre É lindo E é por isso que a internet diz Que a Rebeca É a filha mais querida Do Silvio Santos E se você se lembra Dá uma olhadinha aí Nesse vídeo icônico Do SBT, ó R$ 27.100 Sabe? Tá difícil Tá difícil, né? Até parece um palavrão Não é que eu Né? No caso do AVC Eu já esqueci muitas coisas É É, não quer nem chutar O motoqueiro usa O que ele usa Quando ele vai na moto Leva multa Se ele não Lé Se não usa É assim Roupa de... Não? Ficar aí se machuca Bate a cabeça Capacete Não? Capacete Capacete? É Capacete? Painel A palavra é capacete É isso Levou seu Benedito Ai, gente, que tudo Ela quis ajudar Ela quis ajudar mesmo, né? E aí ele ganhou R$ 27.000 E foi lindo, né? Foi, foi Foi, foi Maravilhosa Bem generosa Aham E agora vamos chamar, né? Os nossos amigos Samia Maia e Rafael Oliveira Que estão prontíssimos Para esta quinta-feira Sim, sim Pois é Um cheiro para vocês Boa tarde Tchau, dicas Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Boa tarde, pessoal Quinto Boa tarde